Estamos aqui para mais um episódio da nossa incrível, maravilhosa, excepcional, série de God of War. Se você tá perdido, se você não sabe o que tá acontecendo, tem um link no top da descrição com a playlist e todos os episódios dessa série enumeradinhos. Assim, ó, assiste em sequência, faz uma maritona, sabe o Netflix do final de semana? Substitui pelo Patflix no final de semana com God of War, que vai valer a pena. Sejam muito bem-vindos, e eu já vou começar o vídeo hoje, né, que a gente tá indo aí para a sala de tiro, pra... Era a sala de tiro que a gente tá indo visitar, né, vou até falar aqui, ó, vou falar assim, o jogo, pra parecer que eu sei o que eu tô falando. Isso mesmo, estamos voltando pra sala de viagem do tiro, para ir pra próxima etapa do jogo. Eu vou começar sendo muito humilde e assumindo um erro. Com certeza nos comentários dos últimos vídeos vocês devem ter falado isso. Mas como eu gravei tudo numa porrada só antes do lançamento do jogo e antes da queda do embargo, eu não vi. Ou seja, eu cometi um erro muito grave e eu sei, mano, eu vou voltar, eu vou voltar nos comentários e vou procurar. Primeira pessoa que percebeu o erro, eu vou trocar uma ideia depois, vou dar um presentinho pra essa pessoa, porque foi muito feio, foi um erro muito feio. Muitos erros foram cometidos nessa série com relação à cultura, né, nórdica e tudo mais, até aí tudo bem. Mas o que eu fiz foi que eu comprei a armadura mais maneira pro... Pro Atreus lá no começo, lá no quinto, sexto vídeo, e eu não tinha equipado ela, eu equipei ela só agora. Por quê? Porque o Atreus não tem nada pra fazer na armadura dele, eu não tava mexendo aqui. E aí hoje quando eu fui ver, eu tava ainda com a veja básica. Aí agora eu arrumei e coloquei a vestimenta runica lendária. Isso vai me ajudar pra cacete. Arrumei até meu equipamento do Kratos, eu coloquei, eu tinha ganhado essas bafoneiras míticas aí, ganhei as braçadeiras da serpente. E eu preciso muito de um cinto de guerra. Se agora eu tiver um cinto de guerra, independente do preço, eu pago. Apesar que eu acho que não tem, por causa... O problema não é nem o preço dele, porque eu tenho um... Como é que é o nome do dinheiro mesmo? Eu não conheço o nome do dinheiro. Viking Silver, sei lá o nome dessa porra. Não, eu não tenho os recursos pra fazer, então eu não vou nem encanar. Deixa eu só a próxima etapa mesmo. Espero que vocês não tenham passado muita raiva com o moleque ter uma das melhores roupas do jogo. Eu adoro criar um tumulto mesmo, Brock, essa é a real. Vamos, aprimoramento do arco de garra, isso é interessante. Já vamos melhorar o arco do menino, né? Sempre bom. Beleza, tá bonito. Então, e aí é aquele negócio. Vamos ver o que eu consigo de colocar de armadura de cintura do... Ó, esse aqui eu não consigo comprar nenhum. Todos esses lendários eu vou ter que... Nossa, aí eu tenho uns níveis 7, mano. 7! Mas é pra você ter eco de nevo, a metade, enfim... Ah, armadura de valde, então essas coisas eu não tenho. A gente consegue comprar cinturões melhores. Por exemplo, esse da força e defesa. Ah, esse que me dá força e defesa e vitalidade já é interessante. Todos eles tiram o meu runico. O que menos tira o meu runico é esse. Porque ele me dá runico, ele me dá defesa, ele me dá força. Então é esse aqui que eu vou comprar. Confecciona ele. Pode equipar ele já. Certo? E vamos aprimorar ele. Então a gente vai focar nesse... Isso, dá pra aprimorar bastante. Porque aí eu vou conseguir colocar runas. E a verdade é que o set do... Do Kratos, pelo menos pra campanha, pros vídeos e não pra live. Que eu tô pensando em platinar esse jogo em live. Está pronto, tá? Por que que eu não posso aprimorar mais? Porque ele já tá no aprimoramento máximo. Inclusive ele recebe duas... Será que era só isso? Eu acho que sim, meu querido. E aí eu vou nele aqui. Opa, não, não é aqui. Eu posso melhorar minha manopla também, ver se eu consigo. Ó, então, por exemplo, eu posso mandar... O que que eu tô perdendo aqui? Mano, o símbolo de coragem... Ah, isso aqui já tá equipado. É, eu vou pegar aquele primeiro ali, o símbolo da coragem. E eu posso pegar mais um. Que vai ser o do foco, o da vitalidade ou o único. Beleza? Estamos prontos aqui com o... Com o Kratos, o Atreus tá pronto. E vambora. Tá acertado. Poderia comprar mais coisa, arrumar mais coisa, mas a gente vai embora. É, tô zerando o jogo sem nenhuma pedra da ressurreição. Não gosto da ideia da pedra. Eu prefiro morrer e repetir a missão do que reviver. Como que eu vou encobrir meus rastros? Só se eu falasse com a Prey, ela me desse a... Achei estranho essa observação do vim, mas tudo bem. Ah, Yotun Hai. Chegou a sua vez. De ser derrubada. É agora. Lá vamos nós. Alves, pera um pouco. Isso não vai dar certo. O quê? Não tem cristal de viado. Tear deve ter usado os próprios olhos para refratar a energia. Sua última medida de segurança. Acho que o senhor se conhece aos Daily Meme. Eu tenho um olho. Um! Odin arrancou meu outro olho justamente para me impedir de viajar. Desculpe, rapazes. Achei que funcionaria. O que Odin fez com seu outro olho? Deve ter guardado. Mas tem mil lugares possíveis. A gente chegou tão longe. Tem que ter um jeito. Olha, é só um chute. Mas por anos eu vi Sindri, às vezes Brock, espiando perto da montanha quando Odin vinha visitar. Eles podem saber de alguma coisa. Brock Sindri. Mano, tá, ok. Preciso de mais um, mais um. Mano, é sempre assim, velho. A gente tá beirando e o Tom Hight tá, mano, tipo, ai, agora! Ai, não, pera aí, falta isso. Agora! Ai, não, pera aí, falta isso. A ansiedade vai dentro da gente, brulho. Ruminando, velho. Caraca. Ô, seus fudidos. Oi, gente. Tem uma pergunta. Alguém sabe onde encontrar o outro olho do Mimir? Olha aqui, enfim. Me desculpa. Na verdade, o Odin me pediu pra... Ele queria construir... Ele me mostrou, sabe... Recusei. Desculpa. Dá só uma licencinha. Bom, não serviu pra nada. Sabe, nessa mesma época, Odin apareceu me procurando pra construir uma estátua com algum compartimento secreto. Já que não era uma arma e os Aesir são um bando de canalhas dos infernos, também achei melhor recusar. Mas sei que ele construiu assim mesmo. Qual era a estátua? É aquela do Thor, mostrando o saco pra todo mundo no lago. A estátua que a serpente engoliu. Desculpa por isso. Eu já tô melhor. Como a gente vai procurar dentro da cobra? Dentro? Nossa, meu Deus, com o moco fresco. É melhor a gente perguntar o que a serpente do mundo acha disso. Bom, rapazes, não sei o que nos espera, mas é melhor verificar se seus equipamentos estão prontos. A trompa de novo. Mas os equipamentos estão prontos, não é um problema não. Agora o ponto é que teremos que entrar na serpente do mundo. Adoro falar com a serpente do mundo, velho. Nossa, que parada divertida. Meu Deus. Tem que vir desse lado aqui. Vou acionar o negócio. E tocar a troca. Será que eu mesmo posso trocar? Não, tem que ser o bebê. Bebemos a estátua? Ah, ele acha que pode estar no estômago. E ele vai deixar vocês entrarem na boca dele pra procurar. A serpente do mundo é bem boazinha, né, mané? Deve estar se sentindo mal, deve estar dando uma asia desgraçada lá comer o olho do Mimir, né? Então, a gente vai fazer isso mesmo? Deixar a serpente nos engolir? Vamos. Você não precisa vir junto. Bom, não vou ficar de fora. É verdade, né? Podia ficar aí com o Brock, de boa. Mas ele me ajuda, né, mano? E agora eu coloquei a armadura certa, querido. Não me deixa na mão, não. Vai. Opa. Não é aqui, não. Mais pra baixo. É da hora que a gente começou muito cru, né, na aventura. Com uma pele, um machado, velho. Olha como a gente já tá bolado. Equipamento, cabeça pendurada. Vambora, trouxe. Você acha mesmo que é uma boa ideia? Não. Deve ter uma câmera pra vocês verem essa cena com detalhes. Olha o dentinho, olha o dentinho dela. Tem uma brechinha pra eu entrar. Bom, rapazes. Passei por muitos lugares estranhos, mas esse aqui é novo. É. Também nunca estive na barriga de um gigante. E você, pai? Não, nunca nos tivesse tentado. Esse tipo de reação já devia ser esperado agora. Não dá pra fazer ideia do que a gente vai encontrar dentro do estômago desse bicho, né, velho? Vocês esperam que ele não engula, né? Contrário de mim, velho. Engraçado, eu costumava sonhar que me devorava. Os sonhos não devem ser tênis. Não é medo. Só lembrei de uma coisa que senti quando era criança. Vamos achar a estátua. E é engraçado, né? Porque se a gente pensar que a serpente do mundo, ela gira ao redor do mundo e ela morde o próprio rabo... O cheiro não é tão ruim quanto pensei. Lembra a cerveja de Urzi fermentando. Até que agradável. Você é estranho. É muito estranho. Ai! Água queima um pouco aqui. Isso é água, né? Sim. A maior parte. Eu acho que é suco gássico, mané. Ali. O martelo. O navio. Ah, o martelo do Thor tá ali, velho. Vambora, vai, garoto. Aqui eles até agilizaram a entrada e saída do barco, porque acho que vai rolar bastante aqui. A gente tem como, nesse botzinho, meio que entrar pra atravessar o mundo dentro da cobra do mundo. Interessante. Essa exploração da mitologia, né? Eu acho que é aqui, é. Tem até um caizinho. Não é aquilo. Vamos torcer pra ela não ter engolido nenhum bicho que vá dar dor de cabeça pra gente. Tem alguma coisa por ali. Aqui, ó. Talvez se fosse mais perto. Ué. Ué, e agora? Não entendi. O único lugar que eu consigo ir é voltar. Ué. Ué. Gente. Por ali. Garoto. Ué. Ué, agora eu não entendi, não. Será que tem algum outro lugar pra eu ir no rio? Mas me pareceu que aqui ia acabar... Não, aqui acaba o rio, ó. Tem esse negócio, eu não consigo passar. Ué, meu. Só pode ser por ali. Que estranho. Mas chego naquele ponto ali e não tinha pra onde ir. Não vai dar certo. Ué, mas aí. O que é que eu faço? Como que eu... Tá, o negócio absolutamente já tá embaixo do meu nariz. Eu não tô sabendo enxergar, né? Mas é o que eu tô conseguindo fazer, velho. Não, 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 não tô sacando. Tem alguma coisa ali. Aonde? Ok. Nossa, tava bem na minha cara. Eu já vi isso aqui, mas na hora que eu vi isso aqui... Na hora que eu vi aquele negócio ali, eu pensei que era uma daquelas paredes que eu conseguia jogar o Atreus. Eu não pensei que era uma paredinha que eu conseguiria... Um bagulho que eu conseguiria jogar o machado, rotacionar e... Quem me entregou a resposta aqui foi o Atreus. Ele dá uma força nessa hora que dá uma travadinha tosca. Mas também, mano, olha tudo que essa serpente... Sabe onde o Jim escondeu seu olho? Não, não é como se eu enxergasse por ele. Tá, parece que a gente vai dar observação. Mas é, se eu pegar o seu observar, você também... Que nem o... O cabeça de batata, tá ligado? Na Toy Story lá. Que um dos olhos dele... Ele toca o topo até ele e consegue enxergar o outro. Tá legal esse pouquinho. Ele e a senhora acabem de batata. Achamos. É, isso é um olho. É melhor enfiar na minha cabeça pra guardar em segurança. Cuidado, devagar. Obrigado, cara. Tava com saudade do meu campo de visão. Ah, foi tranquilo, mané. Eu pensando que ia ser mó trampo. Eu tava imaginando criaturas voando, me matando. Ah, foi tranquilo. Acho que agora a gente consegue abrir o portal pra Yotuhain. Primeira vez, parece que a gente já conseguiu abrir o portal pra Yotuhain. Agora, de verdade. Agora podemos decifrar as runas de Nifuhain. Também tem uma runa de viagem. Usa meus rendos pra virjar Nifuhain. Maneiro. Tem mais um reino, então, pra gente alcançar. Caraca, a gente tem... Mano, depois que a gente zerar a campanha, a gente tem todas essas rendas pra explorar, velho. E aí é óbvio que se o feedback daqui dos vídeos for legal, eu vou trazer isso aí em vídeo também. Ou a gente traz em live stream lá no Facebook. O link tem no topo da descrição, inclusive. Vai ser bem legal trazer. Ah, eu só consigo pular um rapelzinho daqui. Aí sim, galera. Vambora. Vambora, vai. Não tá agradável isso aqui, não. Vamos lá, que essa beija pra Yotuhain já era pra ter acontecido faz 16 horas. Mas toda hora alguma coisa interrompe a gente. Baldur ainda tá atrás da gente. Foi algo externo, velho. Eu tô bem preocupado. A gente tem Thor, Odin e Baldur pra se preocupar, né? O Baldur a gente... Beleza, eu creio que é o cara que eu vou ter que tretar aqui mesmo. Segure bem, tem que se equilibrar. O barco tá virando, eu volto. Eu seguro. Nossa cena linda. Garoto. 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 Tô bem. Acho que tô ficando acostumado. O que houve com ele? A gente fez isso? Não. Outra coisa. O gigante morto. Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha! Olha! Ué! Freya! Ela ainda é confiável. Né? Até temos certeza. Fique longe. A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando meu filho. Vocês dois... Me ajudaram a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome. Sei que ele está aqui em Midgard. Quando viu por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo. Ali! Eu imaginei que se machucasse aquela cobra, acabaria atraindo vocês dois. Vocês têm ideia? Alguma ideia? Do que me gostaram? Eu... 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 Meu filho... Mãe... Eu estou aqui. Não fuja. Eu não vou sair daqui, mãe Sei que continua com raiva Sei que o que você sente não mudou Mas eu quero... Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos 100 anos sonhando com esse momento Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer Cada palavra Pra você entender exatamente o que roubou de mim Mas agora eu entendo Eu percebi Eu não preciso que você entenda nada Eu não preciso mais de você Pra trás, Kratos, você não tem a ver Esse caminho Vingança Não vai te trazer paz Eu sei Você Depois eu cuido de você A família primeiro De novo De novo Str travurgia Ele vai te ouvir Varei nessa luta Ah, eu não posso desviar, velho, maneira de esquivar. Me solta, cacete, da hora que ele pega eu vou bater embaçado, velho, ai ele me fodeu muito. É melhor você se virar, garoto. Não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare! Não, Atreus. Está sangrando. Respire, garoto. Respire. Não é meu sangue. O que é isso? A flecha verde. A flecha verde do peito. Eu estou sentindo. Eu posso sentir tudo. Ele ficou vulnerável? Oh, não! Pai! Você não vai fazer isso! O que está acontecendo? A Freya quer matar a gente? Não. Pode ouvir o vento? Estamos nos movendo. A flecha! Baldur acertou o visco? Na alça da alchava, sim. O visco feriu ele? Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido. Quebrou o feitiço. Ele pode morrer? Creio que sim. A memória está voltando. Agora ele se lembra. Ela está controlando aquela coisa? Fiquem fora disso. Eu posso falar com ele. Não, mulher. Não pode. Ele quer te matar. Você não pode me deter. Ninguém pode. Cadê ele? Ele pode me matar. Eu vou protegê-lo. Não vou deixá-lo morrer. Que comovente. Tudo isso vai acabar logo. Ali. Pare com isso agora. Para com esse gigante. Meu Deus do céu. Eu não quero mais. É maravilhosa. Eu nunca soube como isso era divertido. Eu não soube como isso era divertido. Nossa. Que cravalho de machada. É o tinto. O gelado. insuportável me solta ahhh eu não fiz a perda malta com a 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 Entendi. Não adianta bater mais arma. Tá amassada até aqui. Tá amassada até aqui. Sentir como é bom sentir. Eu vou segurar a folha espartana o máximo que eu conseguir velho. Tá amassada até aqui. Eu vou te matar. Atreus no meio. Fique longe do meu filho. Não precisa fazer isso. Ali! Empesam! Por favor, não teve sofrimento demais. Ah! Cala a boca! Cala! Cala a boca! 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 Antes de morrer, eu quero agradecer. Os dois, vocês fizeram o que o pai de todos não conseguiu. Nunca me sentir tão vivo. Que ironia, hein? O quê? Nossa, eu tô com a fúria espartana, malena. Nossa, o Atreus tá lutando o inacreditável, velho. É o inacreditável que isso mais tá fazendo. Ok, eu guardei a fúria espartana meio que besta. Ok. Ah, errei no ataque. Não! Cara, ele tá mudando muito de forma, velho. Eu não tô conseguindo acertar qual forma que ele tá. Ó, esse pacote tá na forma errada. Eu tô puxando o machado. Eu não tô conseguindo chegar nele, velho. Nossa, pera muito, velho. Sai nele. Acabei. Αi... Ai... Atene. Atene. Ah! Tchau, gente. Tchau, gente. Tive uma ideia. Mudei-o! Garoto. Muito bem, garoto. Vai logo! Me mata! Para! Por favor! Está derrotado. Não é ameaça. Você não vai mais nos atacar. Você não vai tocar nela. Eu não preciso da sua proteção. Não é ameaça. Não é ameaça. Não é ameaça. Não é ameaça. Não importa o que eu fale ou faça. Você... Você fica se metendo na minha vida. Eu só queria proteger você. Eu... Cometi erros. Eu sei. Mas você está livre. Já tem o que queria. Tente me perdoar e nós podemos começar de novo. Não. Não. Não dá. Porque eu nunca vou te perdoar. Você tem que pagar. Por toda a vida que roubou de mim. Eu já... Paguei. Eu já paguei. Mas se só isso vai te deixar melhor? Se minha morte consertar tudo... Não vou te impedir. Eu sei. O quê? Não. Pai! Eu te amo. Eu te amo. Por quê? Por que você liga? Você podia ter ido embora. O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. Ou irAS. Oh, que você liga! Jefe... Cri... Cri, floato! Oh, cavalo! Freya, ele escolheu isso. Eu vou lançar toda a agonia, toda a violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto, de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hel. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo. Você é só um monstro. Que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar. Então você não me conhece. Conheço bastante. E ele? Garoto. Escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai em Hel. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não, deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores. Bom, acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Eu não entendo. Sei que salvá-la era a coisa certa. Mas ela parecia tão maligna no fim. Maligna não. Matar o filho dela, rapaz. O filho. A morte de um filho não é fácil superar. Mas ele ia matá-la. Ela morreria para que ele vivesse. Só um pai entenderia isso. Você me deixaria te matar? Se isso fizesse você viver, sim. Olha, isso não foi fácil para ninguém. Mas acho que todo mundo concorda que foi a decisão certa. O mundo é um lugar melhor com a Freya. Ela só precisa de tempo. Vai se acalmada. De volta ao Templo de Tyr. Pela última vez. Toma arma. Nossa, foi tudo muito pesado, né, meus queridos? Onde Valdir falou aquelas coisas? Odin deve ter falado que se ele se visse vocês, a Valdir acharia a cura. Deve ser mentira. Por que o Visco quebrou o feitiço? A magia e a Vanir é poderosa. Mas as regras são confusas e ambíguas. Deve fazer sentido para uma bruxa. Mas é que de contrário, Valdir foi o maior presente de Odin para a Freya. A única coisa que ela estimava desse casamento. Ela só queria poupar o da dor e poupar a si mesma da perda. Mas esses impulsos podem fazer bons pais tomarem decisões idiotas. Tipo, deixar ele imortal e sem sentimento. Na verdade, quando a Freya fez isso, ela tirou o sentido da vida dele. Ele não sentia mais nada. Ele não sentia mais nada. Ele não pôde viver e isso frustrou o Valdir pra caralho. O amor e o ódio estão mais entrelaçados do que você pensa. Por exemplo, Odin odeia os gigantes e vice-versa. Mas a própria mãe de Thor era a giganta Fjordun, amor da vida de Odin. Então o Thor é parte deus e parte gigante? Estranho. Quando Fjordun se foi, Odin passou eras de solidão. E na guerra com a Fjordunia, eu pude ver o que ele queria de verdade por trás da fúria. E depois de bastante persuasão, Freya concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado. Parecia feliz. E demonstrava interesse em fazê-la feliz. Ele realizou tantos desejos dela que mal me lembro de todos. A paz se instaurou. E eu achei que tinha dado mais certo do que nos meus planos. Mas a verdadeira face de Odin se mostrou de novo. Ele ganhou a confiança de Freya. E ela ensinou um pouco de magia a Vanir. Outra decisão da qual se arrependeu muito. A gente termina depois. A gente termina depois. Então é isso, né? Um relacionamento muito complexo entre gigantes e deuses e humanos e tal. O que a gente acabou de fazer agora é aquilo. A gente acabou, eu acho, com o vilão desse jogo. O estilo de contar a história do God of War, eu diria que tem mais um jogo. Eu não sei se vai ser tudo mesmo. Eu acho que a gente disse, a gente não teve contato nenhum com... A gente não teve contato nenhum com... Fazendo a ideia de que eu falei. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer por enquanto. Bom, não tem itens para melhorar minhas equipes. Então a real é que não tem nada. Deixa eu ver que melhorias eu tenho. A armadura de pulso. Consegui melhorar ela. Ah, isso aqui eu estava devendo arrumar também, hein? Beleza, está no máximo da armadura de pulso. A peitoral eu não estou usando. Armadura de cintura. É que está equipado agora isso aqui. Não entendi. Eu melhorei um negócio que eu não precisava ter melhorado. Ok. Vamos embora. Então a gente não teve nenhum relacionamento com o Thor e com o Odin, a não ser eu ouvir falar deles e tal. Então eu acho... Bom, a gente acabou de ver a Serbente do Mundo comendo um gigante que antes estava caído. Não tem mais muito o que ver, né? A gente não está indo para mostrar o Hain. Hain também não. Asgard também não. Ó, Odin pediu acesso a esse reino. Tanto Asgard quanto Svartalf Hain eu não consigo ir para o Thor de Odin. A gente não está indo para Hel Hain, a gente é ponto de lá. Hain é a cidade dos elfos. E Jotunheim, o Mundo dos Gigantes. E é para lá que a gente vai agora. Então, o que rolou, né? É que eu acho que... Garoto, a cabeça, prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não, você vai ficar bem. Pronto. Que gente sangra da tábua! Agora, garoto! Devemos estar perto. Bom, o que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrasse... Tem os peitos macios e perfeitos de Sif. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Ah, não. Não, 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 não. Tá bom, droga. Tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo... Não, não consigo. Beleza. Pronto. Vamos. Tá arrepiado. Tá arrepiado. Ficou muito bem. É agora o offline, né, pessoal? Ficou muito bem. Ficou muito bem. Olha, são os dedos do gigante Tô vendo o pico mais alto Logo ali Chegamos Verdade O que tá fazendo? Não tenho mais nada a esconder Podemos ir? Falta tão pouco Groto Lephiela Kratos se livrou da... Nada Só pensei em ter ouvido vozes agora Peraí, aqui não vai ter briga, né? Porque Newton Rhein tá escondida, né? Oi, tem alguém aqui? Que lugar é esse? Todos devem ter vindo pra cá quando deixaram Midgard O que sobrou deles? Onde eles estão agora? Os gigantes voltaram pra casa pra sobreviver Mas não sei se deu certo Quem é o guardião? Eu devia senti-los Mas não Esse lugar tá morto O que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta é respondida e surgem mais duas Tá bem assim, né? É locha essa porra Eles entenderam O que é o machado? O seu machado É a mamãe Olha Ela tá discutindo com os gigantes Ela... Conhecia os gigantes? Somos nós Ué? Quando conhecemos a serpente do mundo Mas como? E a nossa luta com o Baldur Mas isso foi agora Espera Eles sabiam tudo o que ia acontecer O dragão na montanha O construtor Todas as gravuras Isso é a nossa história Não É a sua história Mas O que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos Você não sabia Ela era uma giganta Eu sou um gigante Por que ela não contou? Ela nos mandou aqui pra encontrar isso Mas... Era só falar a verdade Sua mãe devia ter bons motivos Baldur não foi enviado pra me achar Estava atrás dela o tempo todo Sem saber que eram só cinzas Se ela tinha um plano pra nós Eu confio Seja o que for Aliás Ela não errou até hoje Vamos lá Mas a gente tá tão perto do fim Sim Nós estamos O que é isso? Há o Kratos ali? O que era aquilo? Pelo amor de Deus O que tinha aqui? Eu não entendi o que era aquele desenho Esse desenho é muito difícil de entender Ela era uma giganta Então ele é filho de um gigante Ou de um deus É da mamãe Ela esteve aqui Ela viu cada passo Antes que fosse dado Como se estivesse com a gente Protegendo Nos levando pra casa Vamos terminar isso Vem, Atroz Vambora, mano Não tô Não tô sacando Qual é que é? Não tô sacando Não tô sacante Não tô sacudo Sacudo eu tô Desculpa Nossa Aquela ali é mão de outro gigante É isso? É um cemitério de gigantes Pai Não Vamos fazer juntos Filho Ajuda ali é Amém. Amém. A Deus foi. Eu te amo, mãe. Os gigantes. Todos eles se foram. Não tem mais nada aqui. Vamos. Bom, eu sei que a mamãe era gigante. Então eu sou parte gigante e parte deusa. E parte mortal. Certo. Acho que só não entendi uma coisa. Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim para o povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa. Vamos. Mano. 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 Moleque, é Loki? Não. Por que que... Meu Deus. Meu Deus. Acho que agora faz sentido. Por que ela quis vir pra cá? Ficar com seu povo. Mas... Ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse? Ou guardasse segredo? Eu... Não sei. O que a gente faz? Confio no que você decidir. Ah. Então, por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Ha. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha, seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu o levei pra casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa. O Mimir perdeu. Eu fui dar uma olhada rápida aqui, né? Como vocês sabem, eu conheço bem um pouco de mitologia nótica. Se quiser ir pra casa, eu entendo. Mas aposto que tem valquírias corrompidas por aí pra libertar. Outras pessoas pra ajudar. Talvez a mamãe também tenha mandado a gente pra cá por causa disso. Bom, o que Atreus de Esparta faria? E o que o Loki faria? Ah, que nome estranho. Ainda bem que escolheram o seu. Legal, o jogo tá free pra gente explorar e pra gente passar 100%. Eu fico um pouco aliviado de saber que a gente pode precisar tudo ainda. Rapazes, como é bom ver vocês. Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, Mimir? Eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui? Continue explorando. Conclua favores para os anões, liberte dragões, viaje para Musselheim e Niflheim. Encontre novos itens na loja para obter equipamentos poderosos. Com eles, você pode derrotar todas as valquírias corrompidas lendárias que foi aquela surra que a gente tomou em um desses vídeos. A localização delas foi revelada no seu mapa. E ele tem coisa desconhecida. Mas a gente precisa para Niflheim e Ralfonheim e Braggles Knives. Então, tem bastante coisa para explorar ainda. Essa exploração será feita em... Bom, antes de encerrar, deixa eu terminar de ver se não tem mais nada. Não consigo voltar para Midgard. Eu não estou me sentindo bem aqui em Autohain, não. Midgard é mais meu like. Mano, que é isso, eu acho. É, queria... Espera aí. Mais tempo se passou e a merda começou a cair. Quando o Gonzema, o Baldo, se tocou outra coisa. É um presságio. Presságio? A chegada do inverno? Não um inverno qualquer. Um grande inverno que dura três verões. E quando acabar, começa Ragnarov. E depois o maldito fim do mundo, mais ou menos nessa ordem. Outra profecia. Não, bicho. A profecia não espera que isso aconteça por uns 100 invernos. Você mudou alguma coisa. A profecia não contava com você. A profecia não contava com o deus grego da guerra. Servais de Loki! É uma loucura. Engraçado, né? Então, enquanto a gente tava aqui e ver tudo, eu procurei um pouquinho de Loki, né? E que eu falei pra vocês que eu manjo muito pouco da mitologia nórdica. É um deus ou um gigante da mitologia nórdica. É o deus da trapaça e da travessura. Também está ligado a magia e pode assumir a forma que quiser. E ele perguntava se ele por ser um deus, se ele pode ser qualquer coisa, né? Não pertence a Zinibora, viva com eles. É frequentemente considerado um símbolo de maldade, traiçoeiro de pouca confiança e, embora as latimanhas geralmente causem problemas a curto prazo aos deuses, estes frequentemente se beneficiam. No fim da travessura de Loki. Ele está entre as figuras mais complexas da mitologia nórdica. Possui um senso de estratégias, habilidades sem interesse envolvendo intriga e mentiras complexas. Sendo um misto de deuses gigantes, sua relação contra os deuses é conturbada. Segundo as lendas nórdicas, ele iria liderar um exército no Ragnarok. Entretanto, ele é respeitado por Thor. Ele também ajuda Thor a recuperar seu matérono de Onir, roubado pelos gigantes. Obtém alguns dos artefatos mais preciosos dos deuses, como a própria Onir e a lança de Odin. O Bugnir e os cabelos de ouro de Sif e o navio mágico de Freyr. Freyr? É Freyr? É porque eles mudam os nomes aqui? Não. Freyr é Freyr. Ok. As referências... Ok. Então é isso, meus queridos. Terminamos assim! Terminei de matar o meu canal! Se você caiu aqui, você está aqui agora. Se você acompanhou do primeiro ao último, manda aí um reviewzão se você quer de mais jogos. Qual o próximo jogo que você gostaria de ver aqui? Eu gostei muito de fazer isso com vocês. Foi uma experiência muito foda. Mais uma vez, obrigado Playstation por ter me enviado o jogo antes do lançamento. Foi muito top. Falei durante toda a série, mas é sempre legal falar que no Playstation 4 normal ou não no Pro. No Pro você tem uma experiência provavelmente mais legal, porque eles prometeram um desempenho melhor. Eu não testei. Tá bom? E a gente vai continuar em live streams. Vocês acham que eu devo platinar? Ou não? Provavelmente você que achou até que com certeza você adorou a série, adorou, me ama e vai falar platina. Mas aí a gente vai ver se a gente platina juntos. Foi muito, 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 muito legal. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos vocês, dois episódios dessa série maravilhosa que foi God of War aqui no canal. Certo? Amanhã o canal volta ao normal com Fortnite e outros jogos variados. E eu estou muito feliz que rolou essa série aqui no canal. De verdade, foi muito foda. Então muito obrigado. Um beijo para todos vocês. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. E valeu. Tchau. Tchau.